Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no consultório da minha médica Hoje eu vim colocar o Dio Eu tô nervosa, minha gente Eu tô um pouco nervosa Eu queria fazer uma introdução pra vocês aqui porque eu queria falar um pouco sobre o Dio E eu comprei esse Dio aqui, ó Dio de Mirena Que eu comprei na farmácia PagMenos Com uma vendedora que ela conseguiu desconto pra mim Graças a recepcionista daqui do consultório Jace Beijo, Jace Que ela conseguiu pra mim Descontro muito bom com essa vendedora Que eu vou deixar o contato dela aqui embaixo Pra vocês comprarem, que dá um desconto bem bom mesmo Ele custou de R$650 até R$1.000 Dependendo da farmácia que você comprar E nessa eu consegui um preço bacana Aqui é o de Mirena Ele é de hormônio Aí tem o de cobre também É outro sistema que eu não sei, né Eu sou da área da saúde, mas eu não sou ginecologista Pra saber Eu comprei esse e vou colocar com a doutora Camila A minha doutora linda que fez o parque do meu filho junto com a doutora Glaucia A minha ginecologista mesmo é a doutora Camila Sotero E tem que colocar menstruada O colo tem que estar aberto pra ser colocado E ela vai me avaliar pra ver se tem condição de colocar hoje Porque o colo tem que estar aberto Dizem que dói, eu tô meio assim com medo Mas ela disse pra mim que se eu aguentei no sentimento de dilatação Sem anestesia Eu aguento colocar um negócio desse Mas eu tô com medo, minha gente Não vou mentir que eu tô com medo Mas aí eu conto pra vocês mais A ver se pode gravar lá também, né Que é um procedimento Não sei se pode Não sei, acho que não Mas eu trouxe meu marido Porque eu tava com muito medo Aí eu trouxe ele comigo Então é isso, minha gente Depois eu volto mais Pra mostrar pra vocês Pra contar como foi o ágio Então é isso Já volto, já volto Minha filha Mas eu coloquei agora Acabei de colocar Não li quanto O negócio dói Não é uma pressãozinha não Dói É dor O negócio dói Agora é a dor que eu sinto No segundo dia de menstruação Que eu tento tomar remédio Eu ir pro hospital pra passar a dor, sabe Aí a dor é quando ela pinça Aí depois vai normalizando Sabe Mas eu tô com a vontade De vomitar tão grande De tanta dor Que eu tô sentindo aqui Uma cólica chata Pensa na cólica Ai, cólica Tá vindo pras pernas E tá vindo pro estômago E tá Tô devido pra tomar um douragem Jéssica Meu Deus Eu tô mesmo resolida agora Que a doutora me deu Ela muito atenciosa E eu tô toda hora Perguntando E aí Posso continuar? Posso continuar? Já começou, né? Tem que terminar Eu aguento Vim, filha Mas eu tô indo No carro Que eu tô esperando Pra pegar minha TV Que simplesmente Ligar lá pra cá Tô dizendo que A peça da TV Pra consertar ela Não é mais fabricada Não existe mais TV de 4 anos Menina Que dor que eu tô aqui Andou agustinhando Vou chegar em casa Que passar Eu conto mais pra vocês Oi meninas Agora já é O dia seguinte, né? Hoje já é Quarta-feira Quarta-feira Hoje é quarta-feira já Então depois eu vim aqui pra casa E fiquei sentindo muita dor E depois eu tomei Mais dois remédios Fiquei dopada Mas ainda fiquei sentindo cólica Mas aí eu consegui dormir Aí eu dormi de 8 horas Por causa dos remédios, né? Tô aqui gravando o vídeo agora E eu vou dizer agora Como é que eu tô, né? Eu tô sentindo um pouquinho de cólica Mas sem necessidade De tá tomando remédio Então eu tô sem tomar nada agora Mas eu tô sentindo Que assim de vez em quando Dá umas pontadinhas Mas é coisa de cólica menstrual Sabe? Normal Ela disse que só vai ser Nas primeiras 24 horas Depois eu não vou sentir mais Tô contar pra vocês Como foi o procedimento, né? A gente escolheu lá no consultório Porque por ser mais rápido Porque se fosse lá pro hospital Aí tinha que autorizar o convênio É uma burocracia Eu disse não Vamos logo fazer lá no consultório Que é mais rápido Mas foi coisa de 20 minutos, minha gente Foi muito rápido Aí ela usa uma pinça Que segura o colo do útero Pra ela poder introduzir o DIU, né? Que é em forma de T DIU em forma de T Esse DIU de Mirena Ele vai sendo liberado Os hormônios dia a dia Ele não libera tudo de uma vez por mês Ele vai liberando dia a dia Como se a gente estivesse tomando comprimido E esse DIU de Mirena O estrógeno dele Ele é o melhor que tem Ele é bom pra pele Bom pro cabelo Tira espinha Emagrece É diurético Ele é tudo de bom Num anticoncepcional só Então eu fiz um teste Com o Nactali Que é um anticoncepcional Pra quem tá amamentando Eu tomei ele Que a minha médica me deu E eu tomei seguidos Emendados Contínuos Pra poder ver Se eu ia ter escape Isso foi quando eu tava amamentando Então quando eu esquecia Um comprimido Eu tinha escape Mas Era só quando eu esquecia Esse DIU de Mirena Normalmente as pessoas Têm escape Quando eu tô em momento De nervosismo De estresse Eu acho que eu vou ter escape Quando eu tiver em período de prova Não sei Vamos ver Mas Tira TPM Porque você não vai menstruar Durante 5 anos Minha gente Ai meu Deus Meu sonho Então por que que eu escolhi Porque Além dele ser Tudo isso de bom Pra gente Eu não vou ovular Vai impedir a gravidez E também Eu sofro muito Muito com cólica Com TPM Eu sofro muito com cólica Coisa que eu Fico doente Eu fico mal mesmo Que eu vou parar no hospital Então pra mim Foi o recomendado Foi o DIU de Mirena Pra eu não menstruar mais Durante 5 anos Ah se você quiser Engravidar Durante 5 anos Então se você quiser engravidar Eu vou e tiro Eu tiro ele Sem problema nenhum Eu passei 4 anos Já minha vida Tomando concepcional Seguindo Mestruando 2 a 3 vezes No ano E isso era muito bom Pra mim E as pessoas Que não sabem Dizem Ah não faz mal Não sei o que Não faz mal Minha gente Mestruação Segurar a menstruação Não faz mal Eu fiz isso Durante 4 anos E no primeiro mês Que eu parei De tomar o comprimido Eu parei em janeiro Dia 18 de janeiro Dia 31 de janeiro Eu tava fecundando Dia 14 de fevereiro Eu descobri que eu tava grávida Nem menstruei Eu já engravidei logo Então esse negócio É mito Que mulher precisa menstruar Pra ser saudável Menstruação Não é saúde Pra mim não é saúde Que eu fico muito mal Eu vomito Eu passo mal Eu desmaio Então pra mim não é saúde Não me faz mal E a gente decidiu Colocar além dos comprimidos Às vezes eu esqueci um ou outro Mas sempre tem um risco E antes eu não tinha medo De engravidar E agora eu tenho medo De engravidar Eu não posso engravidar agora Eu tenho que terminar a faculdade E cuidar de Vinícius E já tá sendo um pouco difícil Então imagina com dois filhos, né? São 5 anos o período dele Depois de 5 anos Eu tenho que trocar Segunda-feira Eu vou fazer uma outra ação Que ela me pediu Pra fazer no final de semana Ou no começo da semana que vem Para ver se ele tá bem localizado Se ele tá no fundo de saco Tá tudo certinho Então até lá Não pode ter relação sexual Até ele ser comprovado Que está certinho No lugarzinho certo dele É uma dor Dói Agora parece que eu não tive dor Mas é uma dor É uma dor forte É que quando tava colocando lá A menina olhou pra mim E fez E olha como tu é forte A lágrima descendo assim Mas é uma dorzinha assim Dói sim Se você for colocar Eu não tô colocando medo em vocês Mas se você for colocar Coloque no hospital Sedada Vá tranquila Coloque no hospital sedada Você não vai sentir nada Vai acordar linda e maravilhosa Eu optei Porque Ia ser mais rápido Meu marido não ia ter tempo De ir comigo Ele já saiu do hospital Eu fiz ele saiu do hospital Porque ele tava com muito medo Eu já saiu do hospital Correndo pra ir comigo E Eu não ia ter tempo De ir pro hospital Pra marcar e tudo mais Então a gente decidiu Por melhor Colocar No consultório Não me arrependo De ter colocado no consultório Não A médica é muito boa Se você não aguenta dor Não coloque Porque é dor Não é pressão não É dor E É uma dor suportável É uma dor pra mim Que é a minha cólica Do segundo dia Quando eu tô assim Que eu tô aqui no hospital É essa dor que eu sinto Que eu senti Ele prende o colo do útero É a dor que eu senti É o colo do útero Prendendo Sabe Porque machuca o colo Reavaliação Tem que ser feita anualmente Quando eu for fazer a prevenção Posso fazer a prevenção Normalmente E a avaliação Vai ser feita Ano a ano Com ultrassom E com um preventivo Que é o papo-nicolau Normal Que sempre toda mulher Tem que fazer É isso minha gente Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês não fiquem com medo Com o que eu falei Porque agora que eu vim Pensar Meu Deus O povo vai ficar com medo De colocar o dinho Não fique com medo É tranquilo É normal Mas se você não aguenta a dor Não coloque Não consola Coloque no hospital Que você vai gostar muito É que eu aguento a dor Minha gente É porque eu sou dramática É isso se você gostou Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Porque tem vários Até o próximo vídeo Tchau Tchau